Micro e pequenas empresas do Distrito Federal podem ser abertas em apenas cinco dias. A medida faz parte das ações do Governo Federal para acabar com a burocracia e incentivar os pequenos negócios. O Distrito Federal vai ser a primeira unidade da Federação a implantar o sistema de registro e licenciamento de empresas. Em um mês, quem quiser abrir um negócio por aqui vai poder fazer em cinco dias úteis, o que hoje leva até 120 dias. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a ideia é que a medida se espalhe para todo o país, diminuindo a burocracia para quem quer empreender. Nós estamos atravessando um momento em que, quanto mais rápido nós fizermos a travessia, melhor para o Brasil. Uma das pontes para essa travessia ser rápida é simplificar, é criar um ambiente favorável de negócios. É buscar trabalhar unidos, não pelos interesses desse ou daquele segmento, mas pelo interesse do Brasil. A partir de agora, os pequenos empreendedores também vão ter tratamento diferenciado na hora de vender para o Governo Federal. Um decreto assinado nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff, determina que as licitações públicas de até 80 mil reais vão ser exclusivas para as micro e pequenas empresas. Os micro e pequenos empreendedores também vão ter preferência na hora de desempatar licitações e vão poder ser subcontratados nas licitações de bens, serviços e obras do Governo Federal. Nós passamos a estabelecer condições mais objetivas para que o Governo compre do pequeno. E isso significa, sim, algo que nós conquistamos na lei da universalização, que é o seguinte, que foi uma grande batalha feita pelo ministro Afif Domingos, que era a batalha, não é possível ter uma legislação no Brasil sem que essa legislação trate de forma diferenciada o micro, pequeno e empreendedor individual. Esse tratamento favorecido é o tratamento de simplificação que permite que as empresas, as pequenas, as micro, participem dos processos de contratação de bens, serviços e obras dentro do Governo Federal. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que o ex-ministro da micro e pequena empresa, Guilherme Afif Domingos, será o novo coordenador do Conselho do Bem Mais Simples, programa lançado em fevereiro pelo Governo Federal para diminuir a burocracia e facilitar o ambiente de negócios no país. Legenda Adriana Zanotto